Antes, você pode ler também revista, por que não? Tem gente que adora ler revista e tem revista boa também. Eu quero te mostrar a revista chique que tá aqui, ela tá há 10 anos no mercado editorial de Presidente Prudente, há 10 anos. Ela tem circulação semanal, é 100% entretenimento. Vamos ver os destaques dessa semana. Na capa está a linda Anália Murakami, da loja Sprint. Eu vou te mostrar aqui a loja, ela tá toda repaginada, lindíssima. Peraí que eu fiz aqui, prendi aqui, não preciso te mostrar certinho a loja, porque ela repaginou, ela já tá esperando a nova coleção, que tá maravilhosa. A coleção Verão tá aqui, ó. Ela vai abrir as portas da loja agora pra um novo lançamento. Agora, já no dia 2, ela reabre as portas. Amanhã, né gente? Amanhã. Tem também a página aqui do SBT, que tá fazendo o maior sucesso, Bake Off Brasil, Mão na Massa, estreia dia 12 de agosto. Tem também uma matéria super interessante que eles estão fazendo, Gente que Ama Prudente. São pessoas que colaboraram aqui, personalidades, né, que amam a cidade e colaboraram para o seu crescimento. Gente que Ama Prudente, uma matéria muito interessante, com pessoas maravilhosas. E se você adora rodeio, tá aqui a dica de viagem. Olha que da hora, hein, gente? O maior rodeio da América Latina que acontece em Barretos. Tudo isso e muito mais na revista Chique dessa semana. E tem também no Facebook deles, é só você entrar lá na fanpage, ok? Aproveite todos esses destaques da semana. E aí